Aumentou o interesse da China pelo minério de ferro brasileiro. O país asiático, que é o maior comprador do mineral no mundo, importou do Brasil no primeiro semestre deste ano mais de 97 milhões de toneladas, totalizando 7 bilhões e 700 milhões de dólares. Se comparado ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 14% nas transações comerciais. A importação chinesa representa 52% de toda a exportação brasileira do mineral. No total, o Brasil exportou quase 188 milhões de toneladas. O ferro é o principal minério exportado pelo Brasil e o segundo maior grupo de produtos nas exportações brasileiras, atrás apenas da soja.